Se encontrar Algo no ritmo em comum Vês-nos conversar Se encontrar Um das canções do mar Terra leve Vida leve Mais solidar Noites em alto mar Que se segue Quero ouvir vocês Então Vai, vejo Passar Então Vai, vejo Passar Algo no ritmo em comum Vês-nos encontrar Algo no ritmo em comum Vê